Bom dia a todos. Vamos iniciar o roteiro do depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Queria agradecer à comissão, presente aqui, a vereadora Maria Vicentina, relatora, Nelson Prestes, os nobres vereadores presentes também, e à dona Silvana Emílio de Souza Rodrigues. Obrigado pela sua presença. Dados do início dos trabalhos. Gostaria de agradecer que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tenha a finalidade de apurar eventuais infrações político e administrativa do prefeito municipal praticadas nas contratações por dispensa de licitações do número 65, barra 2021 e número 10, barra 2022. concorrência pública no número 4, barra 2022, contidas na denúncia do protocolo da Câmara Municipal de Piedade, no número 759, barra 2022, pela eleitora Silvana Emílio de Souza Rodrigues. Estamos aqui para esclarecer os fatos. informo que o depoimento será gravado. Ao final do seu depoimento, será impresso um termo de depoimento que deverá ser assinado por todos nós. Antes de passar a palavra à nossa relatora, senhora vereadora Maria Vicentina, informar ainda que as perguntas iniciais foram elaboradas em conjunto por todos os membros da comissão. Alguma pergunta? Não. Ok. Podemos iniciar o seu depoimento. Passo a palavra à senhora relatora, vereadora Maria Vicentina. Bom dia, senhor presidente aqui da comissão de CPI, vereador José Nézio, as pessoas que compõem aqui, que também dão apoio, o doutor Reginaldo, César, vereador Camarão. Bom dia, demais vereadores. Bom dia, Silvana, obrigada por estar aqui. Para nós é muito importante o seu depoimento. Eu, como relatora, eu inicio a minha função aqui, lendo o que consta na Lei nº 1579, de 18 de março de 1952, constitui crime. Artigo 4º, inciso 2, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha perito, tradutor ou intérprete perante comissão parlamentar de inquérito sob a pena do artigo 342 do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Ciente disso. Ok. Então, nós vamos começar, então, a leitura das perguntas. Sim. Está bem? Podemos começar? Se houver necessidade, repetimos qualquer esclarecimento. Deixamos também de livre acesso aqui os documentos que fazem parte da nossa apuração. Está bem? Fique bem à vontade. É de conhecimento que a senhora foi servidora pública no município. Sim. Pode relatar em qual período esteve nessa condição e quais funções ocupou? Eu estive no período de 28 anos, trabalhando com o transporte escolar, de 94 até 2021, ocupando o cargo de responsável pelo transporte escolar, não tendo o cargo de comissionado, mas aí depois, eu acho que na gestão da senhora, eu tive o cargo comissionado. Era essa a pergunta que seria a seguinte. Durante o seu tempo como servidora pública, ocupou cargos de confiança? Em caso afirmativo, em quais setores e gestões? Sim. No setor de transporte escolar mesmo, que fazia parte da diretoria de educação. na gestão, eu comecei na gestão em 2094, e aí depois eu saí da função, depois voltei à função de novo na gestão da senhora. Está bem. Cargo de confiança, então, só foi na minha gestão? Foi. Terceiro. No setor de transporte escolar, você já respondeu, por quanto tempo trabalhou e quais eram as suas atribuições? As minhas atribuições, no começo, eu peguei o transporte escolar meio assim, sem saber o que eu ia fazer. Mas aí eu comecei a elaborar linhas, porque na época era só van. Então, eu comecei, era van e nosso transporte, que era frota própria. Então, eu comecei a fazer, elaborar linhas de vans, porque eram poucas, eu acho que na época eram 12 vans na época. Então, eu comecei elaborando linhas, quilometragem, e eu ia em loco visitar as linhas. Inclusive, o Manuel Júlio da Costa, ele me ajudava nas medições das linhas. E aí, depois, com o passar do tempo, como o transporte foi aumentando, eu tive que aumentar mais contratações. Na primeira época, foi contratação de frete. Depois dos estudos, porque eu sempre realizei um estudo que fosse melhor para o município, em termos de custo. Então, eu tive muitas idas à Secretaria do Estado e Educação, para poder conversar com o responsável do planejamento, para baratear custo para o município. Então, eu tive... Inclusive, até falar aqui que eu aprendi muito com a secretária Albertina, porque com ela eu fui até São Paulo, com mapas na mão, mostrando para São Paulo que realmente piedade é o município atípico. E a gente fazia o transporte, a maioria dos alunos era do Estado. Só que o município arcava com tudo isso, com a maioria do transporte do Estado. Então, a gente não achava justo que a gente pagasse mais. Então, a gente foi muitas vezes para São Paulo para negociar isso aí. Inclusive, até com pena de deixar o transporte do Estado. Inclusive, o vereador, ele era, na época, secretário de Educação. Nós fomos para São... Ele foi para São Paulo. Mas aí a gente conseguiu fazer com que o Estado cooperasse mais com o valor. E, assim, eu era responsável por tudo, por passe, por frota própria, por frete, compra de pneus, aquisição de combustível, fazia os empenhos para... Fazia o pedido, né? Fazia o pedido para compras e fazia o pedido de combustível, peças em geral. E aí eu era responsável também pela aquisição de passe escolar. Porque, na época, quando nós fomos para São Paulo negociar, São Paulo decidiu que... Decidiu não. Já era em outras cidades, já era feito o transporte com passe escolar, que barateava muito mais para o município, porque o Estado, ele paga... Para o passe, ele paga 100%. Então, quer dizer, 100% dos alunos, 3 mil alunos, o Estado pagaria 100%. Como era frete ou frota própria, ele pagava per capita. Então, para o município, era muito mais vantagem ser passe escolar. Então, aí que nós verificamos, estudamos, e aí a maioria dos alunos era transportado por passe escolar. Bem, eu vou colocar uma pergunta aqui também. Quero até agradecer todo o seu trabalho, excelente trabalho, quero expor essa condição, porque foi exatamente na nossa gestão que nós conseguimos conquistas, realmente, justiça em questão do pagamento por parte do Estado. Nesse sentido, todo esse tempo que você trabalhou com transporte escolar, você classificaria assim... O nosso transporte é fácil, de média, ou difícil, complexidade, dadas as... Você já disse, as peculiaridades regionais, locais, a quantidade de alunos, quilometragem. Como que você classifica o nosso... Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. É assim... Tanto que São Paulo não tinha noção de como é o transporte aqui em piedade. quando eles passaram para nós o caderno de... Para basear, como a gente basearia para fazer o convênio, eles calculavam assim, escola, casa, escola, casa, escola, casa, escola. E o nosso caso não é isso. Nosso caso são várias viagens, vários horários de escolas diferentes. Tinha alunos que pegavam a van e pegavam o ônibus. Pegavam a van até a estrada, depois da estrada pegavam o passe ou pegavam o frete. Inclusive, no começo, quando eu comecei com o transporte escolar, eu tinha questionamento com a diretoria de ensino de Votorantim, porque, assim, o aluno, ele usava dois tipos de transporte. Passe ou frete e a frota própria. Só que o Estado, ele só pagava um tipo de transporte. E eu não achava certo, porque, se ele está pagando, você está usando dois, então ele tem que ter os dois ali. Só que, na época, quando eu comecei a fazer o convênio, era a máquina. Então, eu conseguia colocar assim, frota própria barra passe, frota própria barra frete. E eu brigava com isso. Agora, quando começou tudo digital, aí era complicado, porque a gente não conseguia fazer esse jogo. Houve um apontamento na sua denúncia com relação à visita técnica. Tendo em vista todas essas características apontadas, dois tipos de transporte, na sua opinião, na sua opinião. Você acha importante o licitante conhecer a... Vamos dizer, conhecer o local onde ele vai prestar o serviço? O importante é baseado em custos da própria licitante, da própria empresa que vai licitar. Só que, mediante a tanta quilometragem, e tem bairros que você ainda não sabe, você não sabe onde você vai. Então, fica difícil, sem contar que agora não é mais obrigatório fazer a visita técnica. Sim. Mas, na sua opinião, era importante. Eu achava importante. Bom, continuando aqui. Quando que você... Eu até coloquei a palavra exonerada, mas acho que não foi exonerada. Você que pediu... Não. Quando que você deixou a prefeitura? Eu fui exonerada. Foi exonerada? É, eu fui exonerada. E quais os motivos? Você sabe? Então, eu cheguei na Secretaria de Educação e me chamaram, porque a gente estava na época da pandemia, me chamaram lá dizendo que eu... Não, não falaram nada. Eu cheguei lá e perguntei o que estava acontecendo. Aí eu perguntei, eu estou sendo mandada embora? Ela falou sim, sim. Eu perguntei para... Na época, a Maria era a Secretária de Educação, e eu perguntei para ela o porquê de estar sendo mandada embora, porque, pelo que eu entendia, eu não tinha feito nada de errado, pelo contrário. Aí ela falou sim que não sabia. Aí eu peguei e falei, não, não sabia, não. Eu vou até a prefeitura, eu quero perguntar para alguém por que eu estou sendo mandada embora. Se eu não fiz nada de errado, como eu estou sendo mandada embora? Eu cheguei na prefeitura, eu fiquei duas horas esperando que alguém me atendesse, porque ninguém me atendia lá, e falei que eu precisava conversar com o vice-prefeito, que, na verdade, eu tinha muita amizade com ele, então, eu gostaria de saber dele. E fiquei esperando, daqui a pouco me passaram para o secretário administrativo e um advogado da prefeitura, que me chamaram lá, eles não me conheciam, e eu fui perguntar para eles o porquê de eu estar sendo mandada embora. e eles me explicaram o que seria, porque eu já era aposentada na época, eu continuei, mas eu já era aposentada, e que a prefeitura ia ter um novo formato de transporte. Aí eu fiquei questionando, não, fiquei meio assim, porque eu não conseguia imaginar que tipo de outro formato de transporte que ia ter. Então, quer dizer, essa foi a explicação. Então, você, como aposentada, você tinha, então, mais um cargo de confiança. Sim, eu era aposentada, e depois da gestão eu tinha o cargo de confiança. Então, Silvana, qual foi a sua motivação para elaborar a denúncia protocolada na Câmara Municipal sob o protocolo Câmara Municipal 759 de 2022? Motivação. Então, a minha motivação foi assim, porque todos esses 27, 28 anos que eu trabalhei com transporte escolar, eu sempre procurei fazer a melhor maneira para o município. Sempre tentei economizar, sempre tentei fazer o transporte, sempre falava, até alguns vereadores sabem aqui que quando iam conversar comigo, eu fazia o transporte escolar como se eu estivesse transportando a minha filha na época. e comecei a ver valores. Valores que eu, com o passo escolar, eu gastava no ano. E com a contratação por 100 dias, eu estava gastando 5 milhões. Então, eu comecei a pensar assim e ver. E aí foi vindo. Quando eu comecei a puxar, aí veio mais coisas que apareceram e eu não achei justo. Eu não achei justo eu, como munícipe, ver o que estava acontecendo e não fazer nada, porque tinha mais pessoas que já sabiam, mas ninguém fez nada. E eu achei como obrigação minha fazer essa denúncia. E como obteve conhecimento das possíveis irregularidades ocorridas na contratação da empresa Escatena? Eu trabalhei no transporte escolar, mas eu não trabalhei só no transporte escolar. A gente tinha... Na verdade, eu era responsável pela dotação da educação. Então, toda a dotação e todos os gastos eram passados por mim. Eu via as dotações. Então, eu tinha contato com o setor financeiro da prefeitura. Então, eu sabia como funcionava. E, através do portal de transparência e o site da prefeitura, eu tive todos esses dados. A elaboração da denúncia. A elaboração da denúncia foi feita pela senhora de forma individual ou por um grupo de pessoas? Não, foi feita... Só por uma questão de ordem. Oi? Eu ia até interferir na outra pergunta. Acabei não interferindo. O que esses questionamentos interferem na elucidação dos fatos? Especificamente, motivação e... Bom, essas perguntas foram feitas aqui pelo grupo. Eu acho que é importante a gente saber como que ela teve... Olha, principalmente, como que ela teve conhecimento. E ela respondeu o que foi, que ela veio acompanhando, acompanhando e viu que a questão era... Eu acho que você pode responder para ele melhor do que eu. Não, não, é só para eu entender a linha, para que eu formule minhas perguntas também, para que eu não fuja. Na última sessão de testemunhas, já acabou que eu fiz uma pergunta que eu acabei antecipando uma pergunta da comissão. Então, para eu não correr esse risco, só para eu entender para que eu não... Então, nesse momento, nessa nauitiva, as perguntas são feitas por mim, relatora. Eu sou somente portadora. Não, 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 entendi. Na última sessão, não sei se você se lembra, na primeira testemunha, eu acabei fazendo uma pergunta que eu antecipei a pergunta de outra testemunha. E eu tinha uma pergunta parecida. Eu quero saber qual que é a linha, só para não correr riscos de eu acabar atrapalhando a comissão. Eu vou seguir o que está aqui e depois a gente faz a... Abre para vocês. Eu queria uma questão de ordem também. Eu queria que fosse respondido o que o nobre vereador perguntou. Porque ele perguntou qual que é a motivação no que isso contribui saber quem elaborou, se ela assinou, então ela já assumiu toda a responsabilidade. No que contribui quem elaborou, porque não foi respondido, foi respondido. A comissão elaborou essas perguntas, mas a gente quer saber qual é o intuito delas. Qual é o intuito de saber se teve ajuda ou não, se ela assinou como munícipe e assumiu toda a responsabilidade. Só isso, saber. Não foi respondida essa pergunta do nobre vereador. Eu acho que você quer falar. Eu gostaria que a relatora desse sequência. Só para esclarecer, é prerrogativa da comissão. Nós podemos fazer a pergunta que a gente achar necessária. A senhora pode repetir, por favor? Eu acho que a dúvida surgiu quando eu fiz a pergunta se a elaboração da denúncia foi feita individualmente ou por um grupo de pessoas. Por quê? Foi quando o vereador acabou interpelando. O que essas perguntas ajudaria? A senhora falou que foi feita pela senhora. A verdade era só para elucidar, porque naturalmente a gente sabe características da redação e outras coisas mais. Inclusive foi. Eu peguei todos os dados e foi elaborada a denúncia. Eu vou seguir com as perguntas que foram feitas aqui, está bom? Certo. Mais uma pergunta nesse sentido. Alguém pediu ou induziu para que a senhora elaborasse a denúncia utilizando-se do seu conhecimento na área do transporte escolar? Não. Considerando que a denúncia apresenta conteúdo técnico em demanda, conhecimento jurídico e de contabilidade pública, a senhora foi auxiliada na sua elaboração por advogado e contador? Em caso afirmativo, pode mencionar quem auxiliou? Não. Eu fui, peguei todos os dados, porque eu comecei com os dados da minha parte, que seria o valor, quilometragem, dispensa de licitação. E aí, quando você vai entrando nesse assunto, você vai vendo um monte de coisas que... E aí eu fui realmente colhendo todos esses dados. A denúncia aponta que na contratação por dispensa número 65, 2021, a empresa Escatena, vou repetir a pergunta, a denúncia aponta que na contratação por dispensa, número 65, 2021, da empresa Escatena, houve notas de empenho emitidas de forma extemporânea, e que o valor total empenhado alcançou o montante de R$ 7.679.758,05, valor esse utilizado para o cálculo do preço médio por veículo contratado. É isso? Sim. Para obter esse valor, foram considerados os empenhos anulados? Não. Não foram considerados? Como a senhora apurou que houve suposto superfaturamento dos contratos de transporte escolar objeto da denúncia? Porque isso aí... Como eu trabalhei muito com a licitação, inclusive a gente elaborava o edital, ajudava na elaboração do edital, a gente tem que ter uma pesquisa de campo, só que com essa pesquisa, e a gente tem o cadete que baseia, baliza os preços, aí eu comecei a ver que esse preço não estava certo, tanto que o preço que foi apurado do cadete era R$ 19 mil por carro, R$ 19 mil, e foi feito pela escateda por R$ 41 mil por veículo. Aproximadamente. Considerando R$ 7 milhões. Isso, isso. Na apuração do superfaturamento, além do cadeter, utilizou outras referências? Não. 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 Eu acho que aqui eu tenho uma pergunta sobre o cadete que eu vou deixar para depois. As fotos dos ônibus constantes na denúncia foram captadas pela senhora mesmo? Sim. Eles passam todo dia da frente da minha casa. Como comprovou que os ônibus possuíam apenas rampa de acesso e não plataforma elevatória vendo vendo os ônibus? Inclusive, tem uns que não tem nem rampa de apoio. Certo. Fica à vontade, relatora. Na sua denúncia, ora, você cita alguns, a legislação, a legislação que embasa a dispensa, licitações e contratos. A senhora teve conhecimento da legislação se foi a 866-93 ou a 14.133-21? Sim, porque eu já trabalhava com isso, eu já tinha... E qual foi? qual foi utilizada pela... vamos dizer assim, qual foi utilizada no contrato, na aplicação, qual foi a dispensa? A 866-93 ou a 14.133? 866. Sobre a planilha do Cadetec. Os valores tidos como referência são os mesmos para todas as cidades? São. Com todas as peculiaridades. Mas tem uma planilha que é para estradas pavimentadas e não pavimentadas. Por que foi utilizada apenas a planilha para estrada pavimentada? Isso aí foi um exemplo, um embasamento. Porque existe para as não pavimentadas também. Da minha parte, é isso, senhor presidente. Eu agradeço e eu abro as perguntas para os nobres vereadores. Deixa eu... Eu quero só fazer uma pergunta. Pois não, vereador Nelson. Dona Silvana, primeiramente, bom dia. Muito obrigado. Um agradecimento para a senhora ter vindo aqui nessa investigação. Eu só quero fazer uma pergunta para a senhora. Quando fizeram esse contrato desse ônibus, ele teria, por exemplo, sobre os elevadores do ônibus. Então, certamente que a senhora tinha, assim, logicamente, tinha o controle de quantas pessoas, de quantos deficientes precisavam usar aqueles elevadores. Sim. Que são os que a minoria, não sei, parece que... Cinco, seis... Não, foi aquele dia, quem falou para a gente sobre isso, foi o próprio gerente lá desse café, não é? É, parece que foi cinco, cinco, seis que tinha. É isso mesmo? É, na verdade, no edital, ele saiu que teria que ter os 31 ônibus com plataforma elevatória. Só que, na verdade, não precisa. Então, é isso que ele pergunta. Tanto que, o meu primeiro aluno que teve esse problema, foi, inclusive, no bairro do Caitezal, esse aluno necessitava de uma rampa elevatória e foi o primeiro que a gente começou, que a gente teve que adaptar o ônibus que, aí, depois que vieram os outros ônibus que a gente conseguiu do Estado, que vieram com uma plataforma elevatória. Mas, não são todos que precisam. Então, no edital está 31. Então, eu tinha que ter 31. Certo, mas, na hora da contratação, sabendo que não tinha necessidade, porque eu acredito, não sei também, eu queria até que a senhora informasse, que esses ônibus com elevador, logicamente, que são mais caros. São. Então, por que, por que, por que que fizeram essa, 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 essa contatação, sabendo que o custo seria mais elevado, sabendo que tinha cinco ou seis que não precisava de todos? Como é que funciona essa ideia? Então, na verdade, quem fez isso foi quem elaborou o edital, não é? O termo de referência. Quem fez e quem elaborou o edital, inclusive, tem aqui, contratação de 31 ônibus com 31 motoristas e 28 monitores. Como vai saber quais as linhas que não precisam de monitor? Só quem está fazendo. Né? Então, quem elaborou o edital que pediu 31. Então, quando você vai fazer um edital, você já sabe as linhas que tem que vai necessitar de rampa. E aí, não dá para a gente saber mais ou menos os valores, quanto fica um ônibus com elevador e quanto fica um ônibus sem elevador? Não fiz esse cálculo. Na verdade, o cálculo seria com elevador. É uma pergunta que fica no ar, né? É. Nesse mesmo assunto, você sabe informar na época o número dos alunos que necessitavam de plataforma elevatória? Olha, seriam uns 20 alunos. 20? É. Só que são em vários bairros, né? Então, fica difícil você... Então, você teria que ter um ônibus naquele bairro? Então, um exemplo, se os alunos fossem do mesmo bairro, ok, senão, teria que ter 20 ônibus com plataforma elevatória. Entendi. Obrigada. Bom dia, Silvana. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, comissão. Bom dia, vereadores. A primeira pergunta, já aproveitando o gancho, esses 20 alunos que precisavam da plataforma elevatória, a gente sabe que alguns ônibus da prefeitura também tinham plataforma elevatória. Você sabe quantos ônibus próprios da frota própria do município possuem plataforma elevatória ou possuíam na época? Na época, que eu saiba, eles tinham seis ônibus com plataforma elevatória. Pergunto porque eu trabalhei na linha dos leites, na linha dos leites tinha plataforma elevatória. Outra questão, quando a senhora, quando começou o atual mandato, a senhora ainda trabalhava lá. Em algum momento, alguém te procurou para entender algo, perguntar algo sobre o transporte escolar? Não. Nunca foi questionado nada para a senhora? Não. Eu que informei. Porque, assim, a partir do momento que entra uma outra gestão, eu acho que é o meu dever passar para a gestão, que está começando, como formar, como era feito o transporte escolar? para que eles entendessem e, de repente, a gente pensar em o que fazer. Tanto que, quando eu, começou o ano de 2021, eu informei à administração que o transporte era feito através de passo escolar e informei até quantos passos escolar teria na Secretaria de Educação que poderia ser usado para a nova administração. E a senhora chegou a informar, então, a quantidade de passes que eles tinham já comprado? Sim, através de ofício. E a senhora chegou a informar que o transporte por meio de passe ficava mais barato do que o atual modelo? Não tive tempo. Mas nunca foi questionado? Nunca foi questionado. De pergunta é isso. Apenas um esclarecimento, eu quero aproveitar aqui o espaço, o do porquê, a minha questão de ordem. A senhora Silvana ela é convidada como testemunha para elucidar o que está na denúncia. Quem fez a denúncia não está na denúncia, então, ela não tem que ser testemunha formalmente falando do que não está na denúncia. Ela vem como testemunha para elucidar os fatos. E a motivação aqui, eu acho que não é importante, porque seja a motivação, o senso de justiça, seja, ah, eu estava sem fazer nada, quis fazer uma denúncia, ah, eu quero me vingar, é função desse legislativo elucidar os fatos da denúncia, buscar a verdade e fiscalizar o serviço. Então, a motivação não nos importa. Eu digo isso porque eu já ouvi algumas outras vezes, ah, mas quem fez a denúncia fez porque não gosta do prefeito. A nossa função aqui não é saber se a pessoa gosta ou não do prefeito. A nossa função aqui é elucidar o fato. Apenas por isso que eu fiz a questão de ordem para deixar claro para que não pareça que foi só uma questão de ordem para tumultuar o ambiente. Eu jamais faria isso porque como eu trabalhei em várias gestões, eu sempre vestia a camisa, a senhora sabe, sempre vestia a camisa da atual administração. Sempre. Então, independente de ser o A ou o B, a partir do momento que eu trabalho na prefeitura, eu tenho que trabalhar para a administração pública. Obrigado. vereador Jossildo. Bom dia. Bom dia, Dona Silvana, mesa. Minhas perguntas são as seguintes. A senhora disse que houve restrição à ampla concorrência. A senhora pode esclarecer melhor de que forma ocorreu essa restrição? Já começa pelo que eu falei. Ele contrata, ele pede 31 ônibus com 28 monitores. Onde está dizendo que linha que tem, vai precisar de dois? Está faltando três monitores. Que linha que está? Aqui não diz. Nenhum momento diz que a linha A, B ou C não precisa de monitor. Já é uma restrição. A senhora já visitou a garagem da empresa Escatena que presta serviço de transporte escolar do município? Já passei por perto. Onde a senhora tirou as fotos do ônibus que consta na denúncia? Em frente a escolas. Dia, horário? Em frente a escolas. pois consta no descritivo das fotos ou a foto da placa do veículo para confortarmos com a documentação apresentada ao município do ônibus que estão postos o serviço de transporte dos nossos alunos. Não entendi. É que nas fotos não tem horário, não tem descrição nenhuma e não tem também a foto da placa do ônibus nem nada. Como é que a gente vai saber que aquele ônibus seria da empresa? Não, seria da empresa porque ele é escolar. Eu tirei na porta da escola. Eu não vou tirar da placa do ônibus. Eu tirei do ônibus. Porque, na verdade, eu tirei para quê? Para mostrar que ele não tem a plataforma elevatória. Era esse o meu problema, entendeu? Poderia ter tirado foto da placa e tudo para a gente saber se realmente era daquele... Mas não era a minha intenção. A minha intenção era mostrar que ele não tinha placa elevatória. A senhora considera a greve como um evento previsível pela Prefeitura de Piedade? Greve? Previsível. Greve dos motoristas? Greve dos motoristas? Sim, sim. Eu, eu, isso aí é uma coisa que eu acho muito... Eu nunca, talvez assim, em um dia, dois dias, aconteceu de o transporte escolar não rodar. Mas jamais dias e dias sem rodar por causa de greve de motorista ou por qualquer motivo que fosse de quebra de carro, quebra de alguma coisa. Então, a Prefeitura teria que estar realmente colocando... Ele não pode, pelo menos na minha época que eu trabalhava com transporte, isso não acontecia. Isso podia acontecer, um carro quebrava de manhã, mas na hora do almoço esse carro já estava rodando, ou com... Porque na empresa ela vai ter que ter um carro extra. Agora, na caso da greve, a Prefeitura deveria saber para que tomasse uma outra maneira de fazer, porque essas crianças estavam em provas. Então, teria, não pode, a criança não pode ficar sem o transporte escolar. Pelo menos, isso aí eu aprendi nos meus 27 anos de transporte e eu aprendi que a criança não pode ficar sem o transporte escolar. Mais uma só. A senhora sabe informar o desfecho da ação civil pública na cidade de Tietê que figurou a empresa Escatena como parte de ré? Não, eu não sei, eu simplesmente sei que eles estavam com essa ação civil. Obrigado, só isso. Vereador Wande. Aproveitando aqui a pergunta, a questão da greve, em caso de greve haveria alguma forma, a senhora acha que haveria alguma forma da prefeitura se organizar com os ônibus da prefeitura caso houvesse reunião prévia com o sindicato comunicando que teria a greve? A prefeitura conseguiria se organizar com os ônibus da prefeitura para fazer esse transporte ser uma emergencial? Principalmente em escolas que teriam provas, com certeza. Sim. E a senhora sabe se houve alguma reunião do sindicato com a prefeitura antes da greve? Não. que eu saiba, não. Teve e já estava na greve. A greve já estava, já era feita. Ah, tá. Obrigado. Vereador Jeff. Silvana. Oi. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Silvana, você falou que o transporte nas gestões passadas era um valor bem mais abaixo do que o de hoje, né? Sim. Só que, na gestão passada, se usava muito alguns que eram transporte escolar e o próprio ônibus da linha. correto? E sabendo que a Vila Evo passava por aquela situação que não depositava fundo de garantia, não pagava seus funcionários em dia, assim mesmo, o passe seria comprado pela prefeitura normalmente? Eu não sabia a situação. Eu simplesmente, quando eu faço, a minha função é de pedir o passe escolar, quantidade de alunos, de onde sairia a dotação, simplesmente isso. Então, o pedido ia para a prefeitura no setor de compras. O setor de compras, ele elaborava o pedido, passava para a parte jurídica, a parte jurídica que dizia se ela estava ineligível ou não para participar da lista da compra. Então, a partir do momento que ela dizia que estava ineligível, elegível, poderia comprar da mesma maneira. Eu só fiquei sabendo depois da atual administração que ela não estava ineligível. Então, você quer dizer que houve falha da prefeitura nessa compra de passe, então? Porque não é de hoje que houve esse problema que você acabou de falar, concorda? Então, a partir do momento que você solicita o documento para a empresa e a empresa diz que está tudo certo, a prefeitura, o setor jurídico da prefeitura, ele diz se pode ser comprado do passe ou não. Assim, um exemplo para falar mais claro. se pode ser comprado do passe ou não. Caso contrário, a gente tem que esperar a empresa apresentar os documentos para depois fazer a compra. Não se faz compra se não tiver tudo certinho com a empresa. Então, se foi feita a compra, é porque estava certo. Tá, então, ela apresentava um documento para vocês que estavam em dia, correto? Para mim, não, para o jurídico. Assim, não, tudo bem. Falo você, prefeitura, então, ela passava para vocês que estavam em dia, não é? Isso. Eu só sabia na hora que era feito o empenho, porque a hora que estava feito o empenho é porque estava tudo certinho. Outra pergunta. Quando acabou a gestão do Tadeu e a gestão nova, vocês deixaram lá que tinham tanto de passes comprado que não precisaria de momento, correto? Oi? Quando a gente se encerrou a gestão do Tadeu, o prefeito Tadeu, e aí passou para o Geraldo, vocês deixaram lá dizendo que não precisava comprar passes, que já tinha um pouco de passes que já foi comprado por causa da pandemia. Que daria para o mês. Correto? Então, mas sabendo das dificuldades que a Vila Elva tinha de não ter, como se diz, não ter, por todas as dificuldades que ela passou na pandemia, sabendo que ela não tinha carro para pôr, para trabalhar, sabendo que ela não tinha funcionário para trabalhar, isso não ficou difícil para a prefeitura não poder comprar passes para ajudar a Vila Elva naquele momento? Eu não sabia a situação da Vila Elva. Você não sabia da situação da Vila Elva? Não, não sabia. Porque, na verdade, a empresa, mas tudo bem na pandemia, a gente comprou passe e, como a gente comprou passe, então, para mim, estava certo. Eu não sabia da situação da Vila Elva. A prefeitura comprou passe, sobrou os passes, esses passes poderiam ser usados, tanto que a empresa Vila Elva, ela informou para não ter prejuízos para a prefeitura, ela faria algumas linhas que era onde eles podiam, justamente depois, por causa da situação da empresa, depois que eu fiquei sabendo, porque, no começo, o prefeito solicitou que eu fizesse uma compra de 500 mil reais de passe, e, mesmo sabendo que tinha passe lá, foi pedido para fazer um pedido de 500 mil. Eu fiz o pedido. Só que aí, quando chegou na prefeitura e no jurídico que se soube de toda a situação da empresa. Então, não foi comprado. Mas, como existia o passe escolar lá, a empresa se responsabilizou em fazer algumas linhas que eram a escola Maria Helena, Maria Paula, ETEC, fazer para o quê? Porque aí, usariam esses passes que estavam lá e zeravam com a prefeitura. Agora, o que eles iam fazer depois, já não sei. Bom dia a todos. Bom dia, Silvana. Em cima do que o nobre vereador Jefferson colocou, da dificuldade da empresa Vila Elvio, eu vi aqui que foi publicado no dia 15 de julho de 2021, a dispensa número 65 de 2021, que foi a contratação da empresa especializada para serviço de transporte escolar ao custo de 5.557.420 reais pelo período de 180 dias. Essa contratação é objeto da denúncia também. Segundo a denúncia, ela teria sido feita de forma irregular. Então, baseado nesses dados que o nobre vereador Jefferson colocou e que foi afirmado aqui também que a administração teve ciência das dificuldades da empresa Vila Elvio, pergunto, no período em que a administração assumiu, em janeiro, até 15 de julho, esse período, havia tempo hábil para fazer uma licitação desse transporte escolar? Sim. Sim. Sem mais. Obrigado. Vereador, Baiano, por gentileza. Quero ver se eu consigo formular essa pergunta para ela. Em relação a quando ela estava lá e foi comprado vários passos, já tinha bastante, inclusive. Ela ainda comentou e agora que ela pediu, fez um relatório para comprar mais 500. Foi a ordem do pedido do prefeito. O prefeito solicitou que eu fizesse. Eu não questionei, mas achei estranho porque eu já tinha os passos lá para o mês. Qual o prefeito? O Geraldinho? O Geraldinho. Então, mas antes que você já trabalhava lá e sabia que tinha vários passos e você falou que não sabia da gravidade da Vila Elves que estava passando. E aí você não denunciou, você não fez nada, que achava que estava indo tudo bem. Mas denunciar como se eu não tinha problema nenhum? Se a prefeitura me dizia que eu podia comprar passos, eu comprava passos. Em relação aos ônibus mesmo da Vila Elves, você chegou a ver os ônibus da Vila Elves? Cheguei, eu fazia fiscalização em loco porque tinha denúncias, não sei se eram denúncias, mas o Tribunal de Contas vinha uma vez por mês, uma vez por ano. E quando ele vinha, eu saía com os ônibus, eu ia até onde as escolas, geralmente eu acho que era uma denúncia porque vinha em uma escola certa, inclusive do Caetezal. Então, eu visitava a escola com a pessoa do Tribunal de Contas, ela verificava tudo, ela verificava motorista, documento, monitor, documento do monitor, se os ônibus tinham cinto de segurança, se os ônibus, pneu dos ônibus. Então, tudo isso, eu fazia visita em loco. Você já chegou a ir na empresa Vila Elves também para checar? Já, sim, sim. Meu trabalho na secretaria era em tudo, como foi comentado no começo. Eu verificava não só os nossos ônibus, que era da prefeitura, quanto as outras empresas, que na época a gente tinha também a São João, numa época atrás eu tinha a Serra Azul, que me dava bastante problema, entendeu? Então, eu estava acompanhando tudo. Na verdade, não era só a minha. No começo, foi só eu. Mas depois eu tinha as pessoas que me ajudavam, que é o Ednilson, o funcionário. Depois eu tinha o Ed Carlos, que faleceu. E depois, agora, eu tinha o Kleber, que me ajudava nessa parte de fiscalizar os ônibus. Tinha denúncia. Quando tinha denúncia, eu passava para a empresa, para a empresa resolver isso para mim. Eu mandava ofício para a empresa dizendo, olha, a escola tal reclamou que o ônibus está com pneu careca. Eu mandava, porque a escola mandava um ofício, eu mandava para a empresa e eu esperava a resposta dela. Eu tinha que ter a resposta dela, para saber o que ela ia fazer com esse ônibus que estava com pneu careca. E mesmo nessas visitas e tudo, na empresa, nos ônibus da Vila Elves, a senhora nunca notou que ele estava com dificuldade? dificuldade de rodar? É que ele estava indo à falência, que não estava conseguindo. eu estou falando do ônibus, da parte de condições de rodar. É só isso. porque eu não tenho porque eu vou falar com o motorista. Eles não estão conseguindo pagar funcionário, depositar o fundo de garantia. Então, mas como isso aí, ele tem que ver, é tudo isso, quem vê é o jurídico da prefeitura. Entendeu? É tudo o jurídico da prefeitura. Eu não via nada. Meu papel era pedir, pedir os passes, fazer, elaborar o edital, fazer, distribuir para as escolas. Quanto à situação da empresa, eu não sabia. Pelo contrário, está rodando, para mim, está ótimo. Posso perguntar? Como foi oficializado o pedido da compra de passes, de 500 mil passes? Não é o valor de 500 mil, o valor de 500 mil passes, é isso? 500 mil reais. 500 mil reais. Isso. Como foi oficializado esse pedido? Verbalmente. Verbalmente? Sim. A época, quando que foi a sua exoneração? Quando? Em março. Em março? Março. A época, ainda estavam com um período de aquela organização, 30% dos alunos estavam indo para a escola, era uma organização especial ainda. Era, era. Pós-pandemia, ou junto com a pandemia. Mas aí que a diretoria de ensino de Votorantim, eles mandavam para a gente assim, por isso a compra dos passes, sabe? Por isso que sobrou esse espaço, porque ela falava assim para a gente, vai voltar dia tal, então, não volta. Vai voltar dia tal com tantos alunos, não volta. Vai voltar todo mundo, tanto que a empresa Vila Elva, ela estava fazendo, até quando eu estava trabalhando, ela estava fazendo algumas linhas. Nesse sentido, a empresa Vila Elva, ela fazia linhas exclusivas de transporte escolar ou eram linhas regulares que ela trafegava? Linhas regulares. Ela não tinha uma linha exclusiva para transporte. Não, não. Está bem. Obrigada. Silvana, você falou que você fazia como fala, fiscalizava os ônibus da Vila Elva, principalmente indo na garagem. Você tem tudo isso documentado? Não. Não? Se eu tenho documentado, eu tenho na Secretaria de Educação. Ah, tá. Mas quando vocês iam lá, tem alguém que, algum responsável que assinava que vocês iam? Ou vocês só... Não, a gente ia fazer a visita porque tinha denúncia e eu queria saber o que era, mas documentado, não. Tá, mas vocês entravam dentro da garagem para fazer a cena? Sim. Sim. Vereador Wander? É, só uma... A dúvida se originou na pergunta do vereador baiano. Foi solicitada pela atual gestão a compra de 500 mil reais em passe? Essa atual gestão solicitou? Sim. Quando solicitou essa compra, sabia que já havia passes para gastar? Sim, sim, sabia. E em que mês foi essa solicitação? Fevereiro. Fevereiro? Fevereiro. A senhora sabe se foi antes ou depois da apresentação do projeto de lei que visava a concessão de 500 mil para Vila Elvio? Que foi apresentado em fevereiro de 2021 um projeto de lei que dava a concessão de 500 mil reais para Vila Elvio e essa Câmara não aprovou, porque a gente encontrou algumas irregularidades. A senhora sabe se essa tentativa de compra de passe foi antes ou depois desse projeto? Olha, vereadora, eu não sei informar, porque, na verdade, eu não me atento a essas coisas e eu me atentava mais ao pedido do passe. Não sei dizer para você se foi antes ou foi depois. Só uma questão de ordem. O novo vereador colocou que a Câmara não aprovou. Na verdade, a Procuradoria Jurídica identificou que ela continha algumas ilegalidades e o Executivo retirou o projeto. Só para ficar claro, porque ele não chegou a ir a plenário para a votação. Só para a gente deixar esclarecido isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Importante lembrar. E essa compra de passe, ela não ocorreu? Não ocorreu. Por qual motivo? Não ocorreu porque a hora que chegou no jurídico que foi visto toda a situação da Vila Elvio. Então, ou quando foi mandado o projeto para casa, ou quando foi tentado fazer a compra de passe, a prefeitura já tinha ciência de que a Vila Elvio estava irregular. Provavelmente. Obrigado. Mais algumas perguntas? Silvana. Oi. Na gestão do Itadeu, houve um transporte, como se diz assim, um transporte na saúde. E a Vila Elvio não pôde participar, porque ela estava toda irregular. Será que a prefeitura já não sabia disso antes, que a Vila Elvio estava irregular? Eu nem sabia dessa saúde. E outra coisa, porque a partir do momento que a prefeitura autorizou a comprar passe, ou comprar... Eu jamais sabia. Sabia que a empresa, tanto que tem o CND, aquele documento, certidão negativa de débito, teve meses que a empresa Vila Elvio não tinha, então, não foi comprado o passe, foi esperar ele conseguir esse certificado, certidão negativa de débito, para poder comprar. Então, eu não sei dessa situação. Eu sei o jurídico que enquadra essa compra. A compra de passe era mensal ou era trimestral? Mensal. Você sabe dizer para mim o valor que seria? O valor que seria mensal? Isso. 580. Por 10 meses, eu gastaria 5 milhões. Sendo que a empresa, por 100 dias, ela estava gastando isso. Estava gastando isso. Mais algumas perguntas? Não tem mais nada. Nobres vereadores. Eu queria agradecer para a dona Silvana... Eu que agradeço. pela presença e senhora, se a senhora quiser fazer algum esclarecimento final, considerações finais. Considerações finais. Eu gostaria de agradecer a vocês por estarem investigando tudo isso, porque eu, na qualidade de munícipe, eu acho que eu teria, eu não seria da minha índole deixar isso passar. E eu trabalhei com o transporte escolar, como eu já disse, 27, 28 anos, e sempre procurei fazer da melhor forma possível para que o município não tivesse ônus. Então, assim, esses 28 anos que eu trabalhei foi com amor, foi com paixão e sempre preocupado com os alunos. Então, da minha parte, eu acho que é isso. E, em nenhum momento, eu sabia da minha parte que era a parte da educação, que era a parte dos ônibus, era a parte da frota, era a parte dos alunos, era a elaboração do convênio. Então, a minha parte era isso. Fora isso, claro que eu tive bastante contato, porque eu era responsável pela dotação orçamentária da educação, Então, eu tinha contato com isso, eu tinha contato com o setor de empenho, eu tinha contato com o setor de compras, eu tinha todos esses contatos. Por isso, eu consegui formular esta denúncia. Obrigada. Nós que agradecemos, e eu queria encerrar, queria, mais uma vez, relatar aqui a presença da comissão, também. Vereador Caio, vereador Joacildo, Jeffrey. Posso fazer só uma? Só mais uma? Vanda Augusto. Pois não? Então, aqui foi falado, aqui da contratação, 28, 31 motorista e 28 monitores. Não se sabe qual linha seria de monitores. Mas 31 motorista, se você for ver na lei trabalhista, fere a lei trabalhista, porque esses motoristas, eles têm que trabalhar mais de 10 horas por dia. Então, o edital também, eu acho que fica meio que complicado, porque eu vejo, porque na prefeitura, nós tínhamos dois motoristas para cada período. Então, aqui, 31 motorista, eles trabalham a mais ou recebem hora extra, que eu já não sei dizer. Só isso. Só respondendo a essa pergunta última que ela fez, em relação aos monitores que não estão junto com... Por centenas, Nobre, esse é o meu objetivo, que nós estamos encerrando, mas abra um espaço. É que ela fala que são 31 e tem três, se eu não me engano, que não tem monitor. Não seria da ETEC? Que na ETEC não precisa de monitor. Então, eu não sei, mas a empresa que queria participar, como ela vai saber se é a ETEC ou não? Não está dizendo aqui. Precisaria descrever onde seria o monitor. Ela não vai adivinhar. Eu acho que não precisava falar onde vai monitor. Precisa, no edital precisa. Porque se vai para a ETEC, lá não precisa de monitores. Não. Isso aí que consta no edital. Porque é bom lembrar que, no começo da contratação da atual empresa, a prefeitura tentou ceder os monitores concursados para a empresa, porque a empresa não tinha monitor. E foram, não é? Os monitores me procuraram, porque, como eu era monitor, os monitores chegaram e falaram, vamos, a gente está com problema. A prefeitura está colocando os monitores concursados para trabalhar na empresa privada. A gente teve que fazer uma reunião com todos os monitores no gabinete do prefeito. Então, é importante a gente saber onde que tinha monitor, sim, porque houve esse outro pequeno erro, não consta na denúncia, mas, como o vereador falou da questão dos monitores, é importante que a gente saiba. Não tem que ter, porque a empresa que vem participar, ela não sabe o que é a ETEC, ela não sabe por que não tem... A gente sabe que os ônibus que transportam crianças até 14 anos tem que ter monitor. Mas acontece que... Eu acho que teria que constar no edital isso aí. O presidente... Só um minutinho. Acho que é a última... Posso fazer a última, por favor? Silvana, Eu não tenho certeza, mas eu acho que teve visita técnica para as empresas, eu acho que por causa disso que... Não, não teve. Não teve? Não teve. Tanto que uma empresa, ela impugnou o edital, porque ela não teria condições de fazer essa visita técnica, não teria condições. E pelo Tribunal de Contas, fala que não seria necessário. E aí não foi aceita a impugnação dela. Tá, Jair. Obrigado. Bom, obrigado, dona Silvana. Quero agradecer a presente do doutor Reginaldo, também presente, do César, nosso contrador interno, que agradeço a todos, aos nossos funcionários aqui. Obrigado por essa... E declaro encerrada essa oitinha aqui. Obrigada.